Penélope! O que? Que dia é hoje? O que? Tô perguntando que dia é hoje? Eu não sei, sei, é quinta-feira? Meu Deus! O que foi? Quinta-feira! O que foi? O que? Eu esqueci de mandar minha secretária desmarcar com analista! Ai, eu também tenho analista! Você tem? Um dia vamos conversar sobre as nossas análises. Por favor, toma conta disso, viu? Eu vou fazer um telefonema muito importante e eu volto já. Até já! Nossa, mãe, mas que homem ocupado! Embora ele não foi, disso eu tenho certeza, minha senhora. Será que o homem empacotou no banheiro? Pra que que fui trazer sapato e cordão? Não é à toa que eu não gosto nada desse gênero de sapato. Meu Deus, você é um cara genial! Não é à toa que você é uma pessoa de criação! O Ricardo Padão vai ficar completamente maluco! Camila, de repente você não consegue enganar ele, hein? Mas como eu não vou conseguir enganar, tá? Eu já estou enganando! Eu só não sabia como explicar tudo isso pra ele, porque pensa bem, ele ia me ver aqui como garota de gângster. depois ia me ver na casa do tio Apariço ou na fábrica de outra maneira, quer dizer, ele ia acabar descobrindo tudo, mas agora não! Agora não, meu Deus do céu, Tadeu! Que ideia de gênero que você teve! Eu não devia ter te contado nada, você vai acabar se estrepando! Mas como eu vou me estrepar, meu filho? Como eu vou me estrepar? Você me deu uma ideia genial! Qual é mesmo o nome do filme? Desejos Ocultos. Desejos Ocultos. Ricardo de Pátua vai ficar fascinado por mim? Ainda não se for a dormir? Ah, mãe, a gente está sem sono. Pelo constância, já está dormindo há setembro. É que amanhã ela vai acordar cedo, Mãe, para ir para o presidente Altino, precisa descansar bastante. Sim, nós também precisamos descansar. Ai, Deus meu! Um dia não precisarei levantar cedo para ir à feira. Um dia eu poderei dormir pelo menos até as seis da manhã. Mas enquanto este dia não chega, a dormir, meninas! Anda! Vamos, Bel! Já estou indo! Tomara que a essa hora esse idiota desse Apolo e desse Adonio já tenham decidido ir para o Rio de Janeiro, viu? Eu já sei direitinho o que eu vou fazer para o Apolo pegar a Tancinha e o Beto com a boca na botija. Ok, ok, ok. Ah, Tancinha, Tancinha. Reza, viu? Reza para esse idiota desse Apolo não ir para o Rio de Janeiro. Porque se ele for, você vai estar absolutamente perdida. Deliciosamente perdida. Então tá certo, Adonis. Nós vamos para o Rio de Janeiro ver o Mengão jogar. Vai ser bom demais, bolo! Inclusive, a gente vai sair amanhã cedo. A gente já fez tudo por conta de entrega. Caramba, rapaz. Vou voltar para o meu Rio de Janeiro. Já imaginou, Adonis? Já imaginou? Vai ser uma ovidão. Praia, sol, maracanã, futebol. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo, sempre eu sei que ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Lua de mel. Mamã, mamã, mãe, eu tô em lua de mel. Eu tô mal. Droga! Que homem mais tímido, credo! Mas ele não conhece a Fedora Abdala. Eu perco uma parada!